Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Aro e estamos aqui com um vídeo de utilidade pública. Primeiro, duas coisas, eu vou mostrar pra vocês aqui uma parada interessante, que provavelmente a maioria de vocês aí já sabe se vocês estão jogando o jogo desde que saiu o último episódio aí. E a segunda coisa, eu queria falar sobre um update do canal aqui, o que estava acontecendo comigo, etc. Mas primeiro vamos pra parada aqui do Guild Wars 2, beleza. Se vocês forem olhar aqui, nesse último episódio aqui que saiu, eles adicionaram uma currency chamada Mistonium. Que é essa daqui, Lumps of Mistonium. Essa currency aqui, ela é feita, e você provavelmente na hora que eles lançarem a terceira temporada toda, deve vir uma armadura, um trinquete lendário, alguma coisa assim. Que vai levar 250 desse aqui, pelo menos. E a gente tem aqui uma outra parada também, se você for olhar aqui no Vara Roupa. Que é o... Deixa eu lembrar o nome. É mais fácil eu olhar aqui o nome. Rackiem. Que é aquela peça de armadura que a Arena Net lançou. Primeiro você pega um tier dela, e depois você pega o outro tier. Você pode ver que aqui eu já até completei essa armadura completa. Eu já até completei a armadura aqui, em todas elas, Light, Medium e Heavy. Então, isso aqui você vai gastar, sei lá, 1400, alguma coisa assim, Mistonium, pra poder completar. E você vai ter que fazer uma outra parada também, que é uma achievement relacionada a isso aqui. E você vai gastar também um gold bonito. Então, se você quiser coletar esse Mistonium aqui, você tem duas maneiras fáceis de completar nesse novo mapa aqui, que é o Jai Bluffs. Primeiro você vai vir aqui no Packed Vanguard Waypoint, e você vai completar essa tarefa aqui, esse Heart aqui. Que nada mais é do que você ficar aqui na frente, pegar uma Branded Shard dessa daqui, e ir tacando aqui. Você pode ver que ela vai spawnando aqui, enquanto você vai tacando na Dummy ali, esse dispositivo de Practice aqui, você vai aumentando ali o seu coração, nessa sua tarefa. Então, é só você praticamente aqui ficar aqui, você fica aqui, se eu não me engano, demora um minuto e meio, mais ou menos, pra poder completar o coração todo. Então, a única coisa que você tem que ficar fazendo é apertando F e apertando 1. Apertando F, apertando 1, tacando lá naquele local lá. Depois que você completar, você vai vir aqui no NPC, E vai trocar o seu Karma por Lamps of Mistonium. Eu tenho até pouco Karma aqui, porque eu tava convertendo Karma e tal. Então, beleza. A segunda coisa é uma outra tarefa também, que demora mais ou menos uns 2 minutos ou mais, dependendo se tem um evento ocorrendo aqui. Então, não tem um evento ocorrendo aqui agora. Então, o que você vai ter que fazer nessa tarefa aqui em Attend Village? Nesse Waypoint aqui em Attend Village, que é onde tem o Volatile Magic Collector. Você vai vir pra cá. É importante dizer que, pra fazer isso aqui tranquilamente, você vai ter que ter o Springer. E você vai ter que ter o Grifo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é coletar esses 3 Farming Supplies aqui. E fazer um Smash aqui nesse negócio. Depois você vai usar o Springer pra vir aqui pra cima. Você vai coletar essa Farming Supply aqui. Essas 3 Farming Supplies. Você vai vir aqui e coletar essas Farming Supplies aqui. Vai ignorar completamente os Mobs. Vai coletar... Vai usar Smash aqui. Coletar essa Farming Supply aqui. É... Dá um Smash aqui. E essa daqui é a parte que você tem que usar o Grifo. Porém, eu tô em modo de batalha. Vai demorar um pouco. Então, o que que acontece? Uso o Grifo aqui. E já vou direto ali pra aquela plantação ali. O objetivo aqui é você coletar essas sementes. E usar esse Planter Soil aqui. O meu jogo aqui, ele tá... Eu tô com o computador muito mal otimizado. Eu tô com um HD com problema. Então, eu vou falar isso mais no final do vídeo. Por isso que tá dando umas travadas. É... Beleza. A gente tem 4 Planter Soils aqui. A partir do momento que você coleta ali. Pega esses 4 Planter Soils. Você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em cima. E fazer nesses 6 aqui também. Então, você vai fazer nesses 6 aqui de cima. E aí... Você vai subir aqui a escada. Vai vir aqui. Smash nesses aqui também. Porque isso conta pra progressão da tarefa. Você vai pegar esses 3 Farm Supplies aqui. Você vai usar o Raptor pra pular aqui. E dar um Smash aqui também. Você vai pegar essas Farm Supplies aqui. Eu não sei se aquelas deles são necessárias. Porque eu acho que você acaba sobrando. Você vai pular aqui. Vai usar Smash aqui também. E na hora que você completar esses 6 aqui. Planted Soils aqui. Você vai completar o coração. Deixando você pular em cima ali. Diretamente do NPC. Pra você poder trocar o seu Karma por Mistonium. Então, assim galera. Você vai completar isso aqui. E você vai fazer com vários personagens. É triste fazer isso? É. Mas se você estiver precisando. Dos Mistonium. É uma maneira muito fácil. Que não demora tanto. Pra você poder trocar o seu Karma por Mistonium. Então, é importante dizer uma coisa. Que tem um evento que ocorre aqui. Nesse local. Que na hora que esse evento ocorrer. Você não vai conseguir acessar esse NPC. Então, esse NPC vai vir pra cá. Junto com o cachorro. Ele vai ficar aqui até o evento acabar. E você não vai conseguir acessar esse NPC. Entendeu? Então. Aconteceu isso. Você terminou de fazer a sua rota ali. Pula pra outro personagem. Espera o evento acabar. Volta com aquele personagem. E compra o Mistonium. Então, assim. Esse é o vídeo de utilidade pública. Caso você esteja fazendo aquele. Aquela coleção. E se você estiver fazendo aquela coleção. Beleza. Você pode ir embora. E tal. Agora eu vou falar mais. É da parte aqui. Do porquê do eu estar sumido. E tal. E etc. Primeira coisa é. É. Eu estou com uns problemas aqui no computador. E. Eu estava trabalhando bastante. Tipo. Estava trabalhando muito. E eu estou com um problema de estresse. Assim. Bem elevado. Então. Você pode ter percebido aí. Que eu estou. Sem fazer vídeo. Sem fazer live. E sem aparecer no discord. Há muito tempo. Então. O motivo por causa. O motivo por isso. No caso. Seria que. Eu estou bastante estressado. Eu parei de jogar o Guild Wars 2. É. Um pouco. Eu estou voltando a jogar os poucos aqui. Eu não devo jogar tanto. Mas eu devo fazer alguns vídeos. Porém. A frequência não vai ser igual a frequência anterior. Que eu fazia. Entendeu? Eu tenho muitas coisas a fazer. Primeiro que. É. Eu. Esse estresse todo aí. Acabou me levando ao médico. Eu passei muito mal. Então. Eu tive que ir ao médico. Fazer alguns exames. A história curta é que. Eu estou bem. Só estou bastante estressado. E eu estou tirando um tempo aí. Para poder. É. Desestressar. Fazendo algumas coisas. Primeiramente. É. Trabalhar para eu poder conseguir pagar os meus próximos exames. Na hora que eu. É. Porque as minhas férias estão chegando. E o que acontece. Galera. É. Eu não sei se eu já falei para vocês aí. Ou para algum pessoal. Provavelmente o pessoal que eu mais converso. Eu já devo ter falado. A minha intenção. Na verdade. Nunca foi. Mexer. E me formar em técnico. De. É. Informática. Para a galera que me conhece. Para a galera que tem amizade comigo. Há bastante tempo. Sabe que eu tenho alguns projetos aí. E. Recentemente. Eu terminei o meu primeiro projeto de livro. E eu estou. Escrevendo o meu segundo aí. Que são duas coisas. Assim. É. São dois projetos. Que não tem nada a ver um com o outro. E. A minha intenção. É no ano que vem. Até março. Eu publicar na Amazon. A versão inglesa. E. Partir para a versão portuguesa. E é isso aí. Eu estou fazendo várias coisas aí galera. O motivo de eu estar meio sumido aí. É porque. Primeiro. Estressado bastante. Eu tenho que arranjar um dinheiro. Para poder pagar as minhas dívidas. E poder pagar. As. Os exames médicos. Que eu tenho que fazer ainda. Que para quem. É. Trabalha e sabe. Que é caro para cacete. Cada exame. E. Eu estou tirando o tempo também. Para poder me desestressar. Lendo. Vendo alguns seriados. Vendo alguns animes. E escrevendo os meus projetos aí. Que agora. É. Eu estou conseguindo bastante. Então assim. Quem sabe aí. Ano que vem. Os projetos de fantasia. Também saem. Eu não. Sei lá. Eu não sei. Eu provavelmente não devo usar aqui. Isso aqui para publicar e tal. Até porque. É. Não sei. Não sei o que eu vou fazer. Mas é isso aí. E a outra coisa que eu queria falar também. É que. Eu vou continuar postando vídeos aqui. De Guild Wars 2. Porém. A Guild Wars 2. Não está sendo o meu foco. Mais recentemente. Por causa justamente. De uma porrada de drama. Que está acontecendo no WVW. O pessoal está. Para quem joga WVW. Sabe que está uma putaria da porra. Então assim. Está acontecendo uma porrada de drama. No WVW. E. Eu. Estou aqui com bastante gold. Esses dias atrás. Eu estava com 6 mil gold. Eu gasto gold para caralho. Na loja aqui. Com esse evento de Halloween. Acabei não me divertindo no Halloween. Então assim. É. Eu gastei bastante gold aí na loja. Acabei não me divertindo. E eu tenho basicamente tudo que eu quero no jogo. Então assim. Saiu um episódio novo. Eu provavelmente vou fazer as transmissões ao vivo. Para quem sabe. Depois das 6 horas da tarde. As transmissões ao vivo. No dia do lançamento do episódio. Então. Você sempre pode contar comigo. Nesse caso. E. Assim. Uma semana sim. Eu vou tentar fazer. Uma semana sim. Uma semana não. Uma transmissão no sábado. Com outros jogos. Ou então com Guild Wars 2 também. Agora. Nada impede. De eu estar jogando outros jogos. E você. Se você quiser participar da transmissão. Fazer perguntas sobre o Guild Wars 2. Porque o meu conhecimento de Guild Wars 2. Ainda é muito extenso. Apesar. De. Eu não estar jogando há bastante tempo. E eu não saber o que está acontecendo com. Com o balanceamento do jogo. Então tem muito tempo que eu não jogo. Mas uma outra coisa também. Que eu quero voltar a jogar. É na hora que eles. Trouxerem de novo o WW. Com esse. Novo update aí. Então. Basicamente é isso aí galera. Estressado pra caralho. Trabalhando pra caralho. Escrevendo os meus projetos literários aí. Então é. Acredito que ano que vem aí. Quem souber inglês. Vai estar na Amazon. Alguns projetos pra ler. E eu também devo publicar. Um capítulo ou outro. No Watchpad de graça. Eu vou publicar também. Aí em algumas outras plataformas. Pro pessoal ver. E beleza galera. Eu vou estar por aí. E essa semana. Como eu tenho feriado de finados. Eu provavelmente devo fazer uma transmissão ao vivo. Não com o Guild Wars 2. Mas com o Red Dead Redemption 2. Então se você quiser aparecer aí na transmissão ao vivo. Pra poder tirar um papo comigo aí. E tal. Eu devo estar aí no Red Dead Redemption 2. Se o meu jogo chegar. Porque eu comprei a mídia física né. Então tem que esperar. Tá aí a gente. A mercê dos Correios. Vamos ver se essa versão física chega. Até o dia 2. Então é isso aí galera. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. A gente tá aí. Pra poder discutir. Então sim. Se você estiver fazendo perguntas aí no vídeo também. Eu tô respondendo aí sempre quando eu posso. E eu vou tentar fazer pelo menos umas duas transmissões aí por mês. Em intervalos. Pra não deixar o pessoal ficar meio desanimado. Entendeu? Mas assim. O porquê de eu tá meio afastado aí. Eu acabei de explicar pra vocês. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado a primeira parte dele. A você entender um pouco aí a parada do mistônio. Então quanto mais personagem você tiver. É melhor pra você fazer aquele farm. A segunda parte. Espero que tenha te ajudado a entender o que que tá acontecendo um pouco comigo. E é isso aí galera. Até a próxima. Valeu. E fui.